Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como ensinar o cachorro a saltar. Você começa saltando as pernas, você pode fazer vários truques, colocar a perna bem alta e o cachorro saltar. Resumindo, eu vou ensinar o cachorro a saltar as pernas de uma forma bem simples e prática e que ajuda o cãozinho a não errar. Existem muitas técnicas que o cachorrinho fica errando e quanto mais o seu cão erra, maior é a probabilidade dele demorar a aprender. Quanto mais você puder eliminar os erros, mais rápido ele vai aprender, ok? Então você vai começar sentando numa cadeira, ou no chão, ou num banco, num tamburete, em qualquer canto. Você vai começar sentado, pode ser no chão também, e você vai colocar aqui o pé na parede. Vai pegar um petisque seu que é um goste, vai chamar ele pro lado, vai colocar aqui numa parede e vai fazer ele seguir a sua mão. Passou. Eu tô usando o clique, mas você não precisa usar o clique. Você pode só dizer, ok, quando ele acertar aqui, né? Ok. Eu já fiz dois dias esse treino com ele, acho que foi um ou dois dias. Então ele já tá, ele aprende rápido, o lobinho. Tem cantes que vão demorar um pouquinho mais. Então como ele aprende rápido, ele já tá tendo a noção. Quando o seu cãozinho estiver bem, você pode colocar as duas pernas, ó. Ok? Aqui, ó, vamos lá, ó. Quando você perceber que ele entendeu, você coloca o nome do treino. Olha como ele tá saltando bonito. Participa bastante desse salto, parece assim uma cangulua, assim uma coisa, coisa mesmo. Então quando você perceber que ele já tá saltando bem, aí você coloca o nome do comando. Paula não coloca o nome do comando no começo? Não. Porque senão você fica falando o nome do comando e o seu cãozinho fica errando, né? Ó. Tá bem? Eu uso over. Você pode usar salt ou pula, o que você quiser, tá bom? Eu uso over. Over. Viu que seu cachorrinho tá bem? Você vai pro passo dois. Qual é o passo dois? Você vai sentar um pouquinho mais pra frente e suspender os seus pés na parede, ó. Over. Good boy. Good. Over. Good boy. Que salto lindo, papai. Parabéns. Over. Se acontecer dele cair em cima das suas pernas, tipo assim, deixa eu ver se eu consigo fazer ele errar, ó. Você não premia, ó. Caiu nas minhas pernas, ó. Não premia, ó. A mão tem que tá longe, ó. Pra estimular o secão. Você põe a mão bem aqui, ele vai cair em cima das suas pernas. Eu vou fazer de novo, ó. Replay, ó. 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 Caiu em cima das minhas pernas. Não vale. Só que quem errou foi eu, ó. A mão longe, ó. Good boy, papai. Good, good. Mais um. Over. Good boy. Tente não levantar a perna muito rápido, ó. Porque pode acontecer do seu cão querer ficar passando por baixo. Good boy. Não foi o caso dele. Mas a zerra acontece. Você com pressa dele saltar logo. Você quer botar logo as pernas lá em cima. Aí ele fica passando por baixo. Aí o exercício não tem graça, né, ó. Esse papai que salta o velho é bonito mesmo assim. Um salto diferenciado. Vem, papai. Vem, 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 vem. Over. Esse papai que salta o velho lindo, viu? Vai. Over. Salto. E esse foi o treino de hoje ensinando como o cachorrinho saltar a sua perna. Aver. Inscreva. Eight.